Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanzes e estamos aqui para falar de uso capião e as suas 10 maiores dúvidas. Então vamos juntos aqui tirar essas dúvidas suas, tá bom? Professor, quando eu falo de uso capião, primeira dúvida, quando eu tenho direito? Então vamos lá, quando você tem posse, quando você tem uma posse de 5, de 10, de 15 anos ou ainda de 2 anos que for uso capião de meia ação, essa é a primeira dúvida. Segunda dúvida que nós temos aqui para responder, enviada para os nossos alunos, professor, cabe uso capião de imóvel alugado? O uso capião de imóvel alugado, o contrato em vigência não, porque essa posse não é uma posse para efeitos de capião com ônibus domine. Quando eu alugo, eu estou sabendo que eu sou inquilino e não locador, ou melhor, não proprietário, não posseiro. Então o uso capião de imóvel alugado, na vigência do contrato, não. Após a vigência do contrato, ao fim do contrato, se o sujeito, o inquilino, ou os inquilinos continuam na posse, aí é perfeitamente possível que a posse limpa, longe da figura do contrato e locação, tá? Então a segunda dúvida, tiramos aí. Terceira dúvida, professor, quais são as provas do uso capião? Então vamos lá, a terceira dúvida, prova, é como você ganhar a ação, a prova da posse. Você precisa provar que tem a posse, você precisa provar a vontade de ser dono, você precisa provar que ela foi mansa e pacífica, tá? Então tá respondido aqui. Quarta dúvida, vamos lá, todas as dúvidas do uso capião, são 10, hein? Professor, cabe o uso capião de uma pessoa que eu emprestei o imóvel? Não cabe. Não cabe por quê? Porque o empréstimo oneroso é locação, o empréstimo gratuito é como o dato. Também não tem a figura ânimos domine. Na vigência do contrato, não, tá? Não cabe. Quinta pergunta, professor, cabe o uso capião de um sujeito que toma conta do imóvel pra mim, o caseiro da chácara do sítio? Pelo direito de petição constitucional, ele pode até fazer o uso capião, mas em tese de defesa dá pra você defender muito bem o seu cliente, alegando que ele não é posseiro, mas sim o quê? Mero detentor. O caseiro é um mero detentor, ele tá ali por questões de confiança, pra tomar conta, tá? Então é a quinta pergunta aí. Sexta pergunta, professor, quantos anos eu preciso de posse pra fazer o uso capião? Quantos anos? Depende do uso capião. Tem o uso capião de 5 anos, especial. Tem o uso capião extraordinário, 15 anos. Tem o uso capião ordinário de 5, de 10 anos que cai pra 5. Então depende do uso capião. Vamos lá. Terceira não, agora é a oitava pergunta, né? Oitava pergunta, como que funciona a citação no uso capião? Pergunta 8, hein? A citação eu tenho que citar sempre os confrontantes, hein? Vizinho, parede com parede, fundos, lado? Não dá pra saber quantos. Depende de cada caso concreto. Se é um prédio, é o síndico que você vai citar, hein? Se já precisou citar todos os moradores, é o síndico, hein? Nona pergunta, vambora! Professor, posso citar pessoa jurídica no uso capião? Pode citar pessoa jurídica. Não interessa se é pessoa jurídica ou é física. É confrontante e é vizinho, tem que citar. Lembrando que a gente tem que citar também o réu no uso capião, que são os proprietários que constam na matrícula de imóvel. E chegou a hora, hein? A nossa décima dúvida importante sobre o uso capião. Professor, cabe o uso capião de imóvel público? Olha que pergunta, hein? Segundo a doutrina e jurisprudência, nós já temos decisões que sim, hein? É, teoria é diferente de prática. Na prática não, temos até uma jurisprudência nesse sentido, né? Uma súmula, temos também artigos nesse sentido, mas hoje nós começamos a ter algumas decisões sim, tá? Tá? Inclusive tivemos uma decisão que entra em uma discussão se é público ou não, o CDHU, né? Então já tem gente que conseguiu o uso capião no CDHU, tá bom? Então em regra não, mas merece analisar o caso concreto. Então tiramos aqui 10 dúvidas do uso capião. Você que tem dúvida aí sobre direito imobiliário, fico muito contente pelas suas perguntas. Continue vendo suas perguntas, vamos tirar as suas dúvidas sim com muito carinho aqui nas nossas aulas, tá bom? Então 10 dúvidas importantes aí, eu acho que eu não perdi a conta, foram 10 mesmo, né? O professor que apareceu aqui pra nós. Eu espero você aí, você que tem dúvida de locação, contratos, qualquer dúvida de direito imobiliário, estamos aqui pra te ajudar com muito carinho, tá bom? Divulgue esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também, né, você... Professor, eu quero participar do programa, por favor, envie suas perguntas aqui também, porque nós temos um programa novo em breve aí que vai aparecer seu nome, sua foto aqui, você faz a pergunta e a gente responde, tá bom? Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri